Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade a séries de vídeo e hoje até cumprindo algo que eu já tinha falado em vídeos anteriores eu consegui encontrar, trouxe, chegou, já está aqui na casa o plug, conector midi de metal. Antes e até agora também, sempre trabalhamos com esse modelo aqui de plástico, né? Porém ele desmontava muito fácil. Da forma que a pessoa às vezes pegava na mão e destruía o conector todinho. Então a gente trouxe esse de metal, eu vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouco que ele é muito mais firme, vai te dar uma qualidade muito maior. E eu vou demonstrar como é que monta e de repente vocês podem aplicar. Algo que também muito pergunta aqui na Cirilo Cabos o que eu posso montar somente midi midi? Não, tem vários modelos, eu até trouxe os conectores aqui. Eu posso montar midi P2, posso montar midi P2 fêmea, pode ser midi P2 em 90 graus, dependendo da sua necessidade lá vai conseguir te atender. Pode ser midi P10 sendo mono, estéreo, 90 graus ou não, midi RCA, midi XLR. O midi pode se transformar em qualquer outra conexão de áudio que seja analógica. Então de repente você não encontra aí no site, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato com nossos vendedores que ele vai conseguir te atender e de repente te enviar independente do local que você esteja. Então vamos à montagem, caso alguém queira montar, reparar ou fazer um com a própria mão, eu vou estar dando umas instruções aqui, então vamos ao vídeo. Então galera, vamos para a montagem então. O conector midi é esse daqui, pode ver que é tudo de metal, bem acabadinho, tem os cinco pinos, a gente tem que soltar esse daqui, é uma chave Philips, tem que ter a chavinha certinha, caso você não tiver, vendemos também o kitzinho de chave. Tem que tomar cuidado com esse parafusinho para você não perder. Deixa ele aqui. Aqui essa ponta aqui você tem que tirar, ou você pode pegar com uma aqui que eu estou fazendo, jogando para cima, ou de repente com um alicatezinho aqui de bico. Tirou. Pronto. Você passa o fio. Ah, falando do fio, a gente utiliza um cabo de 4 milímetros, emborrachado de cinco vias. Vou encaixar aqui. Vou cortar aqui aproximadamente um centímetro e meio a dois. Não corte muito longo, para que depois não fique difícil para você finalizar o cabo. Então eu cortei aqui a capinha, corto aqui com cuidado, com estilete. Tire esse cordão aqui. Esse cordão aqui é para dar mais resistência ao fio, e não dá efeito memória. Que seria ele dobra assim e volta para a mesma posição original. As cinco vias, que é o midi, tem cinco vias. Corta as pontinhas. Eu vou cortar um pouquinho maior aqui, mas pode ser o menor possível. Só para ficar mais fácil para vocês visualizarem no vídeo. Vamos estonhar. Use sempre máscara, porque essa fumaça que vocês estão vendo que está saindo aí é tóxica. Eu não estou utilizando aqui para falar direitinho, para vocês escutarem bem. Pode ser aquelas máscaras que estão utilizando na pandemia agora. Corta aqui o excesso. Eu cortei um pouquinho longo, só para ficar mais fácil para demonstrar. Corta o excesso aqui, até para ficar com um acabamento bem bonitinho. Certo? Está tudo bonitinho. Vamos para o conector. O conector você pode perceber que tem as cinco vias. Você pode tirar essa peça aqui. Para facilitar. Pode ver que tem as cinco vias. Vamos estanhá-las. Tomar muito cuidado para estanhar. E não derreter, né? O suporte de plástico que fica no produto. Estanhei, ó. Pode ver que ele está bem estanhadinho. Algo importante, a outra ponta já tinha deixado pronta. A mesma cor que você montar de um lado, você tem que montar do outro. Então, esse daqui eu vou deixar aqui de lado, para eu ir olhando, caso você não decore as cores. Então, aqui eu percebo que está o amarelo, verde. Amarelo. Verde. Vermelho. Laranja e marrom por último. Bom, depois de soldado, você confere se você montou as cores exatas. Eu sei que já está, porque eu tinha aqui montado. Está pronto. Um dos lados, né? Como esse fio fica grande aqui, daqui a pouco, deixa eu demonstrar aqui, fica melhor para vocês. Põe a pecinha de volta. Essa pecinha aqui vai dar a trava e o parafuso vai encaixar nela. Você pode perceber que está longo, né? Aqui, ó. Então, você dá uma enroladinha aqui, joga aqui para dentro e fecha essa parte aqui. Essa parte que vai dar resistência no cabo. Se você torcer, se você puxar de uma forma errada, ele não quebra a solda, né? Ele trava aqui, ó. Você pode perceber que está travado. Então, terminei os dois lados. O outro lado eu já tinha deixado pronto. Vamos fechar e finalizar o produto. Está vendo? Esse parafusinho aqui, tanto a trava, quanto que vai travar aqui no parafuso. Então, você encaixa da forma correta. O parafuso já está aqui. Um dos lados já está pronto. Vou montar o outro. Mesmo que você queira colocar do lado errado, você não vai conseguir, ó. Acho que não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Tem esse guia. Vamos chamar de guia. Daí, ele só encaixa se bater certinho aqui, ó. Tanto você não consegue encaixar certo, nem colocar na posição errada. Então, finalizei o outro lado. Aqui está pronto o cabo midi. Produto emborrachado, boa qualidade. Podemos e conseguimos fazer qualquer medida com qualquer outro tipo de ponta analógico que você queira. Então, está aqui o produto. Você não vai gastar nem um por cento de quanto custa um teclado musical, um subwoofer, e você vai ter uma boa qualidade. Não adianta você ter aparelhos bons e os acessórios que forem fazer a conexão do fio não for de boa qualidade. Então, está aqui. Caso ficou qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Então, galera, espero que tenha gostado. Você viu que não é tão fácil, mas se você se dedicar um pouquinho, você vai conseguir montar. Caso não conseguiu montar, caso já queira comprar aqui conosco pronto, enviamos, entregamos esse produto para todo o Brasil. Já peço para curtir o canal, dá um like aí e até os próximos vídeos.